E tamo de volta com mais Pathfinder, Kingmaker. Bom, será que a gente vai continuar só a história nesse vídeo ou vamos para algumas coisas secundárias, hein? Vamos fazer a quest da Miri, Paria, que ela pede pra que a gente encontre ela na taverna. E vamos pra Beneath the Stolen Lands, que é uma quest de DLC que no começo nós não podíamos fazer. Nós apanhamos demais naquele lugar. Vamos vir na mesa antes de sair da cidade, né? Ver se tem como botar alguma coisa pra fazer aqui. Sucesso. Deixa eu ver. Projetos. Comunidade. Caramba, isso é importante, né? Advisor. Ah, tem espaço, ó. Um grande diplomata. Eu acho que eu vou colocar a Lindsay, né? A Lindsay é melhor. Ela é melhor do que o Bartolomeu, acredito. Beleza, ganhamos um diplomata novo. Olha que legal. Duzentos e pouco de dinheiro. Caraca, eu tô com dinheiro negativo, cara. Meu dinheiro tá negativo. Provavelmente porque eu não tenho como... Porque eu não tenho como custear as paradas que aconteceram, né? Como o lugar, ele... Ele foi atacado, né? Eu fiquei sem grana. Maldições, outros... Olha. Tá tudo bem aqui, então. Vamos só sair. Eu tô com a repercussão of the pestilence, né? Eu perdi esse... Caramba. Toda vez que alguma coisa é resolvida, eu ganho triunfo. E eu vou recuperando o dinheiro que eu perdi aqui, né? E... Beleza. Vamos só sair daqui, então. Vamos voltar a fazer as missões. Ok. Ah, deixa eu ver os diálogos com a Valerie, rapidão. Não, não tem muita coisa pra falar aqui, não. Pensei que fosse ter alguma coisa importante pra falar, mas não tem, não. Vamos vazar. Será que o Storyteller pega algum item aqui? Eu encontrei fragmentos. Ah lá. Eu posso restaurar o Anel da Coragem. O Storyteller pega os pedaços derretidos nas mãos dele. A sorte é uma... A sorte é uma pequena parceira. Você pode pensar que é a pessoa favorita dela enquanto ela tá do seu lado, até que ela atrapalha você. Eu vou colocar um remanescente do meu presente com esse anel para que você possa recordar a história. Ele pode te causar alguns problemas. Descuidos. Ou talvez inspirar. A escolha é sua. Ah lá. Ele fez um anel novo pra mim. Olha isso. Ring of Reckless Courage. O anel te dá mais 4 de carisma, mais 4 de competência pra Stealth e Trickery. Mais 4 pra Attack Rolls, que vão ser crítico. Caramba, isso é bom demais. Só que ele tira Wisdom, Percepção... Rapaz... Se eu receber um crítico, eu fico confuso. Cara, eu não sei se esse anel é bom ou não. Estranho, não é? Se eu receber um crítico, eu fico confuso. É, talvez seja bom. Talvez não. Ele vai me dar mais dinheiro agora. Eu trouxe mais relíquia pra ele. Perfeito. Beleza. Esse anel é estranho. Não é legal esse item. Vamos falar com a Amiri. Cadê a taverna aqui? A taverna não mudou muita coisa, né? Acho que não tinha que mudar nada, by the way. Vamos lá, Amiri. Me diga-me o que está passando. A Bárbara dá um gole na bebida com um olhar medonho. Ela hesita como se não soubesse por onde começar. Eu já te falei sobre a minha tribo, se lembra? Os seis ursos, eu me lembro. Eu ficaria feliz em esquecer, mas... Eles foram vistos em suas terras. Nossos batedores disseram que viram o acampamento deles nas fronteiras de Numéria. Ih, doido. Acampamento dos seis ursos descoberto. Isso é estranho. É um longo caminho desde o reino dos Lordes Mammoths. Exato. Sair da terra natal e vir pra cá pro sul, onde os estranhos vivem. As tribos nunca fizeram isso antes. Opa. Meu mouse está zoado, galera. Eu realmente... Eu realmente espero que... Eu nunca mais veja a cara feia deles de novo. Eu andei por Numéria pra ficar o mais longe possível deles que eu podia. E agora eles me seguem aqui? Mas que merda. Então, vamos visitar minha velha tribo e descobrir o que eles querem fazer aqui. Então, podemos chutar a bunda deles. Ela finaliza... Ela finaliza a bebida num gole só. Então... Se apoia no balcão e pede mais uma. Caramba, Amiri. Beleza. Visite o acampamento dos seis ursos. Ah, olha a pele daquele alber que a gente matou. Cara, essa é a pele daquele urso gigante que a gente matou, galera. Caramba, olha isso. Legal. Vamos lá. Eu não vou vir na praça principal. Vamos sair. Vamos levar com a gente. Vamos tirar o nosso Goblin doido. Deixa eu ver. Vamos caçar Barbarians, né? Vem você. Sai você. Vem o Herring. Deixa eu ver. Eu queria muito tirar a nossa Paladina, né? Quer dizer, a nossa Tanque. Eu vou tirar a Jato e vou colocar... Talvez seja bom colocar o Ekum, né? Deixa eu ver o que que eu posso tirar aqui. Acho que eu vou tirar... Deixa eu ver. Tira você, coloca Kalik. Ou coloca Octavia. Vamos colocar Octavia. Agora vai ter mais dano mágico no grupo. Uma coisa. A DLC... Fica em Norte de Nalmarches. Próximo... É aqui. É do lado. No Acampamento do Urso. É do lado de Tenebrous Depth. É lá que a gente tem que derrotar as criaturas. Vamos vir aqui. Pegar os talentos pros personagens, né? Barbarian nível 10. Vai me dar Rage Power. Pronto. Oh, carai. Oh, carai. Pera aí. Meu mouse tá zoado, cara. Vamos lá. Pera aí. Barbarian. Vamos lá. Deixa eu ver. Athletics. Tem que ter Athletics. Tem que ter Mobility. Glória da Natureza. Pronto. Guarded Stance. Não sei. Lethal Stance. Increase Damage Reduction. Eu não sei se isso aqui é bom, tá? Isso aqui deveria ser bom. Vamos pegar a redução de dano que o Barbarian ganha. Isso aqui é melhor. Pronto. Ela não apanha mais a Amiri. A nossa Barbarian. Vamos lá, Harry. Clérigo nível 9. Acho que eu vou pegar outra coisa pra ele, galera. Do que ficar pegando Clérigo aqui. Será que Fighter seria bom? Deixa eu ver. Um Clérigo. Um Clérigo Fighter, né? Vamos pegar mais um ponto de Fighter aqui. Pro nosso anãozinho poder dar porrada nas coisas. Acho que Athletics não é bom, né? Vamos lá. Natureza. Percepção. Deixa eu ver como é que tá o foco dos talentos aqui. Ele tem Heavy Armor. Ele tem Heavy Maze. Ele tem Heavy Armor. Outflank. Shield Focus. Deixa eu ver. Design Display não vou colocar, não. Back to Back. Isso aqui é interessante. Back to Endurance é maneiro. Iniciativa. Power Attack. Shield Wall. Acho que Shield Wall é melhor, não é? Isso aqui é só se eu tô adjacente de um aliado com escudo. Não tem ninguém com escudo além de mim. Deixa eu ver. Eu vou pegar Armor Focus. Ele já tem Proficiency. Ah, não. Ele já tem isso aqui. Droga. Estranho, cara. Coordinated Defense. Não, isso aqui é só quando um aliado tem isso aqui. Vamos pegar Endurance. Endurance deixa a gente mais resistente. Deixa a gente mais resistente. A gente ganhou umas Proficiências novas, mas o Endurance vai dar resistência. Ranger nível 10 vai me dar um monte de feat bom. Vamos pegar. Agora sim. Olha isso aqui. Favorite Enemy. Combat Style. Só coisa boa. Vamos lá. Stealth. Percepção, Athletics, Mobility. Sabe o que é interessante? Não tem ninguém com Trickery no grupo. Mas agora já era, né? Point Blank Master. Eu não provoco ataque de oportunidade. Isso é interessante. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é bom. Ignorar Concealment. Bichos que eu posso matar agora. Aberrações, animais, construtos, dragões, anões, elfos, gnomos. Olha isso, cara. O que seria bom? Eu ataco gigante e feras mágicas. São os monstros que ele mata. Eu acho que animais agora, né? Animais e... Deixa eu ver aqui. Eu já peguei animais. Umanoide gigantes. Caramba. Já tem aqui? Ele já tinha. Peraí, peraí. Isso é muito estranho. Isso é esquisito. Volta. Isso aqui não é... Ô, caralho. Isso aqui não é esquisito? Vamos vir aqui. Aberrações, construtos, dragões, anões, elfos. Vamos pegar humanos, vai. Aí aqui pega... Aqui ele já tem isso aqui. Ué! É o mesmo... Isso aqui é a mesma coisa. É o mesmo talento. Eu pego o mesmo talento duas vezes? Isso é muito esquisito, não é? Caramba. Olha lá, humano, humano. Não entendi. Vamos pegar Magical Beast, então. Não entendi por que eu peguei o mesmo talento duas vezes. Vamos lá, Octavia. Talvez eu deva pegar mais Wizard. Pra poder pegar Bonus Feet de Wizard agora. Agora sim. Trickery. Pra ela. Arcana. Perception. Stealth. Vamos lá. Agora tem umas paradas boas. Traitor Spell Focus. Metamagic. Metamagic aumenta o nível das magias, né? Deixa eu ver. Ó, Spell Penetration é muito útil também. Mas agora eu não vou pegar, não. Vamos vir aqui. Não, tem que ser o Metamagic... Vamos pegar a Metamagic que aumenta o nível dos feitiços. Isso aqui vai ajudar. Beast Shape é ruim. Enlarge Person em todo mundo. Não sei se é bom. Obsidian Flow não vou pegar. Confusão. Controla de Fireball. Eu acho que é muito útil, né? Vamos pegar a Controla de Fireball. Pra não matar os amiguinhos. Pra não matar os amiguinhos. Dragon Breath? Será que isso é bom? Isso é uma skill de dano boa. Ice Storm. Vou pegar a Storm. Parece ser útil. Agora é o seguinte, né? Cadê a Octavia? Cadê a querida Octavia? Agora, gente, será que a gente pode melhorar as habilidades dela? Hum, agora dá pra melhorar as habilidades da Octavia. Cadê? Nível 0. Color Spray, Magic Missile. Pronto, perfeito. Deixa eu só ver uma parada aqui. Ela não tem nada melhorado. Até porque não tem como, né? Vamos lá. Magic Missile tem que estar nível alto. Vamos lá. Aí, botamos ela no nível 4. Perfeito, cara. Só vou dizer isso. Vamos lá. Pronto. Magic Missile sai no nível 4. GG, mano. Agora nós temos um Magic Missile que era pra ser um feitiço fodão no nível 4. Deixa eu ver aqui o que eu posso ter no nível 2. Scorching Ray. Scorching Ray. Scorching Ray é essencial. Nível 5. Eu queria descer um nível do Scorching Ray. Não vai ser possível, né? Vamos fazer, vai. Vamos fazer versões poderosas do Scorching Ray no nível alto. Ela tem magia de nível... Ela não tem magia de nível 5. Droga. Ela tem magia de nível... Ah, não dá pra colocar isso aqui. Esse Volcanic Storm, eu acho que eu vou tirar. Por enquanto. Esquece o Volcanic Storm, querida. Esquece isso. Por enquanto. Bota Magic Missile. Uma. Duas. Acho que um Ice Storm seria interessante, não seria? O Controller Fireball. Na real, eu vou colocar uns 3 Magic Missile. Vamos lá. Aqui no nível 3, a gente vai meter Fireball nos inimigos. No 2. Deixa eu colocar o Cat's Grace aqui. Pronto. 2 Cat's Grace, 2 Scorching Ray. Não. 2 Sense Vitals, é melhor. Pronto. Talvez não seja tão útil fazer Magic Missile aqui, né? Vamos botar mais um Elar de coerção aqui. Color Spray é bom pra stunar. Talvez seja útil ter um Color Spray. Mage Armor, nem vou botar. Acho que eu não vou mais mexer na Octavia. Eu preciso de uma skill de... Uma skill Arcane ali. Acho que não tem mais coisa aqui. Ahn... Deixa eu ver se tem como colocar coisa aqui. Não. Vamos lá. Vamos subir. Agora sim. Agora nós temos que subir para a Tenebrous Depths. Vamos no acampamento lá. Por aqui é mais rápido, né? Vamos lá. Peraí. Peraí. Aconteceu alguma coisa na cidade. A revolta diminuiu. Aqui... Peraí, mano. Tem que discutir coisas com a Linzy. Agora já era. Vou embora. A gente... A gente tirou um debuff, aparentemente. Diminuiu. Acho que é uma vez por dia que diminui. Vamos lá. Vamos continuar. Depois a gente volta para a cidade para resolver nossos problemas. Nossas pendengas. Vamos vir aqui para... Approach? Random Encounter? Será que é aquele... Aquele... Morto-vivo? Ih, cara. Será que é aquele esqueleto que vende coisa? É ele mesmo? O que você tem para vender aí, esqueleto? Corrosive, two blades, sword. Olha. E armadura? Não, não tem coisas tão boas quanto eu pensei, não. Vou embora, então, esqueletinho. Tchau. Ah, vou ter que dormir com a Octavia, né? Já, já. Quando a gente chegar na porta do lugar, eu vou dar uma dormida. Vamos lá. Let's go. Preciso de grana para tomar essas regiões aqui. Pronto. Vamos ficar aqui na porta do lugar e vamos dormir. Se a gente não dormir, a gente não consegue fazer nada. Você caça. Você fica aqui. Você cuida da camuflagem. Você cozinha. Mulher tem que cozinhar. Ah, deixa eu ver... O Harry em defesa. Deixa eu ver você... Ajuda o Harry, vai. Ou ajuda a mulher na cozinha. Vamos lá. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui de comida. Esse fish on the stick. A gente demora a cansar. Vamos lá. Então, por que a gente está olhando para mim assim, hein? Ah, eu esqueci de secar a minha face depois que eu saquei a boca do crepe? Ah, deu tudo certo. Vamos lá. Vamos entrar no acampamento. Vamos ver o que vai rolar aqui. Ok, esse é o acampamento dela. Vamos lá ver o seu povo, minha querida Amiri. Salvem-se! São eles de novo! Eles quem? Maldito... Caraca, morto vivo! O que é isso? O que é isso? Um esqueleto, cara? O que está acontecendo aqui? Eita, tem esqueleto aqui. Estão atacando o acampamento dos parentes dela com esqueletos aqui? Vamos lá, Ragongar. Não tem nenhuma varinha boa. Slow, Lightning Bolt. Olha essas varinhas que ele tem. Wange of Shield, Mage Armor. Magic Missile, Burning Hands. Tem umas paradas boas aqui. Deixa eu ver... Escorting Rain, será que vai dar um dano bom ali? Aqui não. Vamos se aproximar aqui. Maluco? Vai demorar chegar ali para ajudar, hein? Eles vão matar o acampamento inteiro da mulher. Vamos lá com o lobo. Cachorro, no caso. A Amiri está muito mais forte agora. 25 cargas de Rage que ela tem. Isso é demais, cara. Vamos lá. Vamos vir aqui com o Harry. Caramba, o bicho explodiu. Eita, apareceu mais um esqueleto. Que aparentemente está bugado. Aparentemente o esqueleto bugou, galera. Ih, bugou. Vou ter que ativar... Vou ter que desativar aqui. O turn base. Agora ativa de novo. Porque o esqueleto tinha bugado. Vamos atirar aqui. Toma. Nossa, o Ekundayo é tão forte. Os Barbarians estão loucos lutando aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que eu vou ativar fogo aqui, né? Vamos lá. Pronto. Coloca fogo na arma aqui. Se eu tiver que enfrentar esses bichos aqui... Fogo é a melhor coisa. Deixa eu ver como é que está o Magic Missile. Bufadão. Eu acho que vai dar hit kill. Quer ver? Caramba, está dando um dano bom. Está dando 5, 5, 5. Caramba! Está dando quase 20 de dano. Esse Magic Missile é um nível alto. Boa, maluco. Vai lá, cachorro. Pronto. Acabou. Vamos lá, Amiri. Caramba, 40... Ah, eu tinha esquecido do quão poderoso é o grupo, né? Esse grupo aqui é poderoso demais. Vamos ver aqui. O Herring, que é o Vey. Não tem muito o que fazer aqui, não. Ele tem Fear, né? Eu tinha me esquecido. Remove Curse. O Vey é poderoso mesmo. Vamos usar a Aura do Arconte, né? Vamos lá, Esqueletos. Eu quero ter visão daqui, cara. Toma, Nightmare Skeleton. Vai morrer agora. Pronto. Acabou. Até que para um grupo de Barbarians, os caras mandaram super bem aqui, né? Os caras arregaçaram os inimigos aqui. Vamos lá. Vamos dar porrada aqui. Será que a gente vai achar uma arma melhor para o Ragonguard do que esse garfo aqui? Não que eu ache o garfo uma arma ruim, mas... Né? Caramba, muito dano, cara. Esses mísseis estão dando muito dano. Ainda bem que eu dei upgrade na Octavia. Tá muito forte esse ataque. Vai lá, Barbarian. Caralho, tu errou os dois, maluco. Não vai adiantar aqui. O cara vai... O cara errou tudo. Vamos lá, Melaco. Vamos usar um dano em área aqui. Pronto. Mata um morto vivo já. Deixa eu ver se o Harry... Não, andei demais. Vamos deixar a aura do Arconte, né? Fazer o estrago aqui. Pronto. Caramba. Acabamos com esses bichos aqui. Vamos ver o que tá rolando aqui. Assim que você se aproxima do acampamento... Uma menina de olhos brilhantes... Com uma longa saia vai até a Miri. E dá a ela um grande abraço. A Miri, você tá viva? A garota limpa a lágrima nos olhos. Todo mundo diz que você foi morta por gigantes. Mas eu sempre acreditei que você sobreviveu. E ninguém nunca achou seu corpo. A Miri sente tanto sua falta. Para com isso. Para de chorar. Tô viva e muito bem. Eu sei que nada... Você sabe que nada pode me vencer. Aqui. Conheça os outros. Nilaki. Esse é o Barão Melaco. Ele é tipo o novo chefe. Ele é tipo o meu novo chefe agora. Melaco, essa é a Nilaki. Ela é a única pessoa decente da minha tribo inteira. Não diga isso. Sim. Os anciões eram maus com você. Mas você não deveria culpar a tribo inteira. Inteira, né? Tendo limpado os olhos de Nilaki, coloca as mãos contra o peito e se curva diante de você. Eu sou o Nilaki. Eu sou a Song Keeper dos Seis Ursos. Ela é a mulher que mantém a história, né? Ela é a que guarda a história da tribo, né? Você deve ser o governante dessas terras. Perdoe-nos por introdu... Nos perdoe por invadir os seus domínios. Mas nós... Pera, sério? Você... Amiri interrompe ela. Você é Song Keeper agora? Isso é ótimo. Desde quando? Nilaki dá um sorriso triste. Eu sempre queria ser uma. Enquanto você estava saindo para lutar, eu aprendi as lendas. Quando você treinava com a espada, eu treinava com o tambor. Mas eu era muito nova ainda. Durante o seu banquete de funeral, Amiri. Quando estávamos dizendo adeus a você e seu grupo, eu cantei na pira funerária. Meu coração quebrava de dor. Desna sussurrava para mim e me dizia como eu poderia tornar essa dor em poder. Até mesmo as pedras choraram sobre os caídos quando eles ouviram a minha música naquela noite. Caramba. Eu vejo que você e Amiri são amigas. Nós éramos como irmãs de infância. Se a ela... Eita. Chegou um aleatório aqui. Um velho homem com cabelos cinzas e com o rosto tatuado interrompe ela. Nilaki, com quem você está conversando? Quem é você? Espera. Ele olha para Amiri e começa a gritar, apontando o dedo para ela. Você é párea! Aberração. Depois de tudo que você fez, você ainda tem os nervos de aparecer aqui? Chefe Acaia. Esse é o Barão Melaco. Estamos nas terras dele agora. Por favor, amoleça o coração. Talvez ele possa nos ajudar. Ahn... Um barão, é? É tipo um chefe, não é? Você não parece um... Bom, que seja. Eu sou o Acaia. Chefe dos seis ursos. Ahn... E eu preciso que você me devolva esse saco de bostas aqui. Ele aponta para Amiri. Calma aí, doido. Espera aí. A Amiri não é mais da sua tribo. Ela está comigo agora. Não, mas espera aí, espera aí. Escolha suas palavras com cuidado, bárbaro. Sua tribo é minha convidada aqui. Convidado? Nós preferimos ser convidados para o buraco do abismo? Mas nós tivemos que vir aqui. Eu vou te dizer por quê. Desde o início dos tempos, nossa tribo vive do jeito antigo. Todo mundo tem um lugar e um trabalho. Homens constroem e caçam. Mulheres dão a luz a crianças e mantêm as cabanas limpas. Esses são os caminhos feitos pelos nossos ancestrais. E nós não mudamos isso. Mas então essa garota apareceu do nada e começou a lutar com os outros homens. Ela passou na iniciação de guerreiro. Ela foi caçar. Mas então, verdade seja dita, nada de bom vem de uma mulher com uma espada na mão. Tribos vizinhas riam de nós. Olha! Aquela é a segunda chefe da tribo? Chefe molenga. Garota chefe. Deve ser o fim dos seis ursos. E eles tinham razão. Ela trouxe o desastre para a tribo inteira. Uma vez uma gangue de gigantes veio para nossas terras. Eles assustavam nossas presas, atacavam nossos caçadores. Então decidimos lidar com eles. Nós montamos um grupo. E ela veio junto. Por um tempo nós esperamos o grupo retornar. Então fomos procurar... Mais ainda. Fomos procurar por eles mais ainda. Mas tudo que encontramos foram os corpos deles mortos. Os gigantes mataram todos eles. Caramba! Todo mundo é certo por ela. E então a coisa piora. Você viu aqueles monstros? Um espírito maligno mandado aqui. Os fantasmas de gigantes. Do gigante. Aquele que nos perseguiu e nos expulsou de nossas terras. Ele nos persegue por toda a numéria. Mesmo agora ele está aqui perto. Talvez ele esteja só ali na colina. Bem ali em cima. Ele nos perseguiu. Matou nosso povo. E ele sempre diz a mesma coisa. Me traga a ladra Amiri. Encontre Amiri. O chefe vira para Amiri. E o rosto dele fica vermelho de raiva. Ele grita e xinga ela. Agora você entende. O que o seu sonho nos custou. Você trouxe uma maldição para a nossa tribo. Pária. Agora me dê a sua arma. E vá para a cabana das mulheres. Aquele é o seu lugar. Sempre foi. E sempre será. Nós vamos te alimentar para os fantasmas. E talvez eles nos deixem em paz. E pelo menos você possa se redimir pelo pecado que você fez. O que é isso? Ah lá. Ela socou o maluco. Em retorno. Amiri dá uma cabeçada na cara do chefe. Quebrando o nariz dele. E não se importando com os gritos de Nilaki. Uma raiva que crescia. Ela voa em cima dele e dá um soco no velho. O chefe gosta de sangue e tem dificuldade para falar. Amiri agarra a espada. E você percebe que um assassinato está prestes a acontecer. Amiri, pare. Ele já teve o que merece. Amiri levanta a espada. A Kaya fecha os olhos. Mas o golpe final nunca chega. Amiri embanha a espada. Coloca o chefe no chão e cospe nele. Sai da minha frente, seu merda. Da próxima vez que eu te ver, eu mato você. Eu não vou parar só em palavras. Ok. Nilaki ajuda o chefe a se levantar e ficar de pé. E leva ele para a próxima cabana. O resto dos bárbaros correm. Se escondendo da raiva de Amiri. Caramba. Respirando pesadamente. E tonta como uma bêbada. Amiri se aproxima de você. E coloca as mãos ensanguentadas no seu ombro. Aquele velho. Aquele pó de velho disse que algum espírito maligno deve estar por aqui. Vamos lá. Vamos encontrá-lo e matá-lo. E então, vamos voltar para onde viemos. Eu não devo nada a eles. Nada. E nunca. Não quero mais vê-lo de novo. Caramba, Amiri. Eu acho que ela... Ó, tem mais... Tem mais esqueleto aqui. Eu pensei que eu fosse pegar alguma coisa. Ah lá, tem um gigante aqui, ó. Eu pensei que eu fosse pegar alguma coisa, mas é um gigante. Toma. O que ele falou? É você, Amiri. A que roubou a espada. Ela! O gigante conhece a Amiri. Deixa eu ver o que eu deveria fazer. Uma boleta de fogo. Pronto. 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 Toma bola de fogo na cara. Cadê? Silêncio, demônio. A Amiri tá puta da vida, cara. Bate. Rage. Vamos lá, Amiri. Ó, mais esqueletinho. São esqueletos infinitos. Ahn... Boleta de fogo aqui também. Pronto. Doze, dezoito. Tá morrendo. Divide Power. Maluco? Ahn... Deixa eu ver. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos esperar chegar, né? Vamos vir pra cima aqui com o nosso anãozinho. Vamos lá, cachorro. Pronto. Matou. Vamos lá, Weikun. Será que eu devo matar aqui atrás? Acho que ele mata o gigante. Será que eu deveria atacar raios nesse bicho? Ah, ele tem Lighting Reflex. Safado. Não dá dano nele. Vamos bater. Pronto. Mata aqui. Ele vai vir pra cima. Eu acho que ele vem pra cima. A gente mata ele aqui. Ahn... Deixa eu ver Octavia. Caramba, olha o Tano. Eita! Ele fica chamando o morto-vivo. Safado. E agora, jogo? Aconteceu aquele bug de novo, ó. Eu vou ter que... Desativar aqui. Ativa de novo aqui. Pronto. Vamos lá, velho. Pronto. Dá dano em morto-vivo. Caraca, o velho é muito forte. Deu 18 de dano. É muito dano isso. Beleza. O lobo derrubou aqui. Ahn... É cunda aí, ó. Vou matar o gigante. Pronto. Matamos o gigante. Diga a tribo... Fale pra tribo da sua vitória. É só isso? Sério? Era só isso? Eu ia derrotar só o monstro aqui? Caramba. Eu não vou deixar você descer. Vamos lá. Essa armadura pra Amiri seria boa, né? De armor. Esse machado também. Caramba. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o machado é melhor. Olha isso, cara. Vamos pegar essa bota aqui. Bota essa bota nela aqui. Deixa eu colocar esse anel aqui nela. Ela fica ruim em Wisdom, mas ela ganha carisma. Wisdom não é status pra... Pra Barbaria, né? Beleza. Era isso? Era só essa a missão da Amiri? Derrotar o gigante aqui? E salvar a antiga tribo dela do destino cruel? Ah, um martelo merda. Vou vender. Seja se você puder. Seja se puder. Vamos vir aqui. É isso. Acabamos com seu espírito maligno. Nós cortamos ele em pedaços e mandamos ao vento. Você... Você nem tentou falar com ele, Amiri? Nós já lutamos com ele antes. Muitas vezes. Não adianta. Ele sempre volta. Oh, Amiri. Por que você sempre bate primeiro e pergunta depois? Então, o que eu deveria ter feito? Deitado no chão pra ele me comer? Ah... Amiri, aquele fantasma queria dizer alguma coisa. Como se tivéssemos que fazer algo. Ficar falando com os mortos. Uma espada na garganta dele. E a conversa acaba. Se ele voltar, a gente mata de novo. Nilak balança a cabeça desapontada. Amiri. Eu esperava que depois de ter encontrado você, tudo ficaria melhor. O que a gente faz agora? Você não... Você não gosta de algo? Fale logo. Eu posso ouvir. Amiri... Tem uma... Amiri fala com uma raiva inesperada. Nilak... Nilak... Nilak responde a raiva dela. Eu vou te dizer do que eu não gosto. Você me abandonou. Graças a você, eu percebi que uma mulher... Pode fazer muito mais do que... Ficar... Arrancando a pele dos bichos e cozinhando ensopado. Eu esperava que você se tornasse a chefe. E eu sua conselheira. E juntas mudaríamos a maneira como essa tribo funciona. Mas ao invés disso, você desapareceu. Sem nem mesmo dizer um adeus. Eu não tinha nada... Eu não tinha nada a deixar... Eu não tinha nada sobrando a não ser me tornar... Conselheira do Akaia. Que liderou essa tribo por toda a Numéria. Quem você acha? Quem você acha que negociou com as outras tribos? E quem vive na cabana das mulheres todo o tempo servindo... A janta do chefe? E agora que encontramos você... Você arruinou tudo. Agora o chefe tem raiva. Ele está... Bitolado com coisas estúpidas. E eu não vou ser capaz de falar com ele. De convencê-lo. Nossos... Nossos irmãos da tribo estão morrendo, Amiri. E por causa do seu... Punho. Do seu... Porque você fica brigando por aí. Hum... Vou ficar quieto. Parabéns, Amiri. Agora você luta igualzinho um homem dos seus ursos. Você só pensa em você. Você usa os punhos onde você acha que é melhor. Então você vai embora e deixa a bagunça para as mulheres. Então é assim que você fala agora, é? Você quer que eu diga... Por que eu esmaguei a cara daquele velho? E por que eu fugi? Eu vou te dizer. Escute agora se quiser. Aquele grupo de guerra que eu estava junto. Você acha que nós estávamos indo matar gigantes? Eu pensei também. Eu estava feliz. Eu era uma tola. Nós não estávamos lá para matar gigantes, Lillac. Eles estavam lá para me matar. Caramba. Eles trouxeram os gigantes para me comer. Pensaram que os gigantes iam me comer. Então não teriam que sujar suas mãos. Mas eu voltei viva. E com a espada do gigante. Eu pensei que ninguém ousaria dizer que Amiri não era uma guerreira de verdade. Mas eles só riram da minha cara e disseram que os gigantes não... Que se os gigantes não me matassem, o gelo mataria. Então me deixaram sozinha na floresta. Sem comida ou uma tenda. E quando eu entendi porquê... Quando eu vi que a caçada não ia acabar... E então, pela primeira vez, eu me senti com muita raiva. Sim, Lillac. Não virem as costas agora. Olhem nos meus olhos. Eu matei todos eles com essa espada. Eu não sou uma ladra, Lillac. Eu sou pior. Eu sou uma matadora de irmãos. E quer saber porquê? Eu não ligo. Eles mereceram. Nossa tribo inteira pode ir pra boca de um dragão que eu não ligo. Caramba. Ragongar dá de ombro. Bom pra você. Eles mereceram. Quando eu for pra minha tribo, eu vou dar esse tratamento também. Caramba. E eu também mereço? E... O quê? Eu mereço morrer? Eu deveria ir pra boca do dragão também? Não. Você não. Não foi o que eu quis dizer. Você não é igual a eles. Eu sou parte dessa tribo, Amiri. Se não quer me ajudar a salvá-los, é melhor sair. Eu consigo sem você. Eu vou pedir aos... Os lords tigres por ajuda. Outra tribo de bárbaros. Amiri cospe no chão e então pega sua mão. E te arrasta pra fora sem dizer nada. Caramba. É muito pior do que eu pensava. Cara, isso é muito ruim, cara. Isso é muito triste, velho. Os irmãos dela tentaram matar ela? Só porque ela... É uma mulher? Será que eu vou... Eu tenho que falar com o dragão aqui, né? Eu vou voltar pra fazer as missões de dentro da tumba lá. Agora a gente tá no nível necessário, né? I need supplies. Deixa eu ver. Offer. Vende as paradas aqui pra ele. Vende esse martelinho. Essa armadura eu vou vender também. Vou usar, não. Eles não têm o que eu queria. Que era uma armadura... Uma armadura melhor. Belt of Giant Strength. Constitution. Esse dragão é nível baixo, né? O lugar é nível baixo. Eu acho que eu vou dar uma descansada na mesa dele, né? Do dragão. E a gente pode fazer... Já começar a fazer... A dungeonzinha. Lembrando que a gente apanhou da primeira vez que teve aqui. Foi engraçado. Vamos lá. Vambora. Já tamo pronto pra entrar na tumba. E fazer... As fights que vão ter lá dentro. A Miri vai encher os outros de porrada. Ela é muito forte. O Harren vai ser o nosso clérigo suporte. A gente já esteve aqui uma vez, né? Portanto... Acho que vai ser mais fácil andar por aqui agora. Acredito eu. Vai ser bem mais tranquilo. Tomara que não tenha inimigo escroto aqui, né? Deixa eu ver. Aqui tinha um buff pra pegar, se eu não me engano. A primeira vez que a gente veio aqui foi tão caótico. Aqui tinha uns ratos poderosos pra caramba que a gente matou. Aqui a gente só apanhou, cara. Me lembro. Nossa. Apareceu um negócio aqui no baú quando eu cliquei. Vamos lá. Vamos buffar. Eu não sei o que vai ter nessa porta, né? Ahn... Harren não tem bless. Eu tenho. Eu vou cuidar disso. Eu vou cuidar disso. Caiá. Omrunda. Gratior. Vamos lá. Greater werewolf. Sabia. Lobos. Lobisomens. Aqui eu acho que os inimigos são nível baixo, né? Ah, nível baixo. No começo eles eram nível alto. A gente não tava dando conta porque eles eram bem ignorantes. Vamos lá. Será que eu consigo matar aquele lobisomem ali? Ou vou ter dificuldade? Deixa eu ver. Dá pra segurar ele? Hold Person segura o lobisomem? Ah, droga. Foi salvo pelo Will dele. Vamos ver aqui. Não vou buffar haste no grupo todo, não. Deixa eu ver. Boleta de Fuego? Não é uma boa ideia. Vamos ver aqui. Corrosão. Nível 1. Raio. Não dá pra usar as magias mais poderosas. Mas dá pra bater. Vamos lá. Não dá nem pra bater. Tá de sacanagem. Deixa eu ver. tacar raio aqui. Vai pegar uns três, droga. Alarma. Morreu o cachorro. Cara, conseguiu matar o cachorro ainda. Vamos desativar. Putz, isso aqui já vem bufado na Octavia, né? Aí é sacanagem, Octavia. Octavia. Isso é sacanagem. Econagem. Ahn... Vamos tacar um Ray of Frost aqui. Um... Scorch Ray. Pronto. 30, 21. Morreu. Porra, Octavia. Não há onde para correr. Esse buff dela de... Tá crítico. Tem que ser desativado. Ele já vem ativado. Atrapalha. Ahn... Será que eu deveria utilizar espadas Cold Iron aqui? Você pode contar comigo. Pra não ter problemas com esses lobisomens. Eu sempre estou pronta. O que é o desativamento? Acho que eu vou só descer aqui. Não teve o chefão que eu esperava. Vambora. Aqui parece que dá pra... Se eu entrar aqui... Eu volto lá pra cima. Eu não volto? Deixa eu ver aqui o negócio. Esse portal acho que me leva lá pra cima. Acredito que se eu... Se eu mexer ali, o portal me leva lá pra cima, né? Vamos lá. Aê! Beleza, esse portal me traz pra cá. Vamos voltar lá pra baixo. Era só o que eu queria saber. Vamos usar essa formação aqui. Caramba! Tigres homens? Caramba! Meu amigo! Caramba! O dano que o Herring levou, cara. Vamos jogar teia aqui nos bichos. Agora o bagulho começou a ficar louco. Vamos vir aqui. Não, esse machado que a Amiri pegou é ruim, hein? Ah, o bicho não consegue charjar porque ficou preso. Trouxa, trouxa. Pô, derrubamos no chão. Vamos vir aqui. Deixa eu ver. Congela? Pronto. Dá aquela congelada no bicho. Seguinte, cara. O Herring tá doente. Não pode deixar ele doente. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Será que o Herring vai cair no chão? Morreu. Matamos o gato. Caraca, o gato, os homens, tem um dano ferrado na gente, hein? Vamos lá. Magic Missile, dá um dano bom. Vamos buffar. Aspecto da águia. Falcão, caralho. Errei o bicho. Deixa eu ver. Ah, droga. Prendeu a Amiri no chão. Queria ter batido. Errou, trouxa. Derrubei. Derrubei o gato do chão. Esse aí tá preso. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Um chocão aqui nessa direção. Vai pegar nos dois? Matou um? Não pegou no gato do chão, droga. Ou pegou? Ele tá morrendo. Parece que pegou nele. Não, não posso entrar aqui agora. Vai dar problema. Ah, eles são evil. Isso é interessante. Esses gatos, eles são do mal. Deixa eu vir aqui. Se eu desse uma topada em mim aqui. Isso é uma cura boa. Cure Critical Bound. Vamos lá. Pronto, metade da vida. Ahn... Aqui já vai morrer. Vamos tacar um Scotty Ray lá. Nossa senhora, muito dano. Scotty Ray. Valeu a pena. Vamos bater lá. Pronto. Morreu. Morreu. Eu vou trocar esse machado da Amiri. Não é dos melhores. Vamos voltar com a espada, vai. A espada é melhor. Olha lá a roupa deles. Shane shirt. Beleza. Beleza. Deixa eu ver. É a melhor cura que eu posso usar aqui. A teia não vai subir não, cara? A teia que eu conjurei. Eu vou ficar aguardando para quando tiver inimigos perigosos de verdade. Lembrando que não dá para dormir aqui, né? Essas armas são ruins. Seria bom pegar para vender, mas são tão ruinzinhas. O bônus de Atlantic está tirando todo mundo das paradas. A Amiri está com fadiga. Aê. Vamos lá. Vamos tacar uma bola de fogo ali. Pronto. Matou um cachorro. Matou dois cachorros, cara. Caramba. Deu um dano bom, hein? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui com o cachorro. Ficar perto aqui do bicho. Acredito que isso não triga nenhuma armadilha, né? Toma a flechada. Takurinha, área. Pronto. Pronto. Só para topar a vida dos amiguinhos. Vamos ficar aqui na frente. Vamos charjar. Ah lá. Matamos o... Derrubamos o bicho. Tem mais dois lobinhos aqui. Wolf. Wolf. Vamos lá, Amiri. Pronto. Acho que a gente não vai sofrer aqui que nem a gente sofria no... No... No começo do jogo não, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver uma parada. Ah, isso aqui dá um dano interessante. Eu vou usar isso aqui para não acabar com minhas magias aqui. Eu vou precisar delas lá na frente. Deixa eu tacar um raio aqui. Ah lá. Morreu tudo. Cara? Ah lá. Desarmei a armadilha. A habilidade trickery dela desarmou. Maluco. Tem muita pele. Um tesouro. Vamos coletar tudo. Quais seriam os inimigos? Acho que eu não matei nenhum dos bichos... É... Nenhum dos chefes. Não tem nenhum bicho aqui? Ranger Legendary. Tinha... Tinha um bicho aqui. Esse bracer é um bracer normal, né? É um bracer de armadura. O que tem aqui nessa sala aqui? Acho que não tem nada nessa sala aqui para a gente olhar. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos lá, Cachoros. Boleta de Fuego. Pronto. Cadê os Cachoros? Eita. Um Dire Venom Wolf. Vai morrer. Caraca, Misco. Nossa, o Ekum tá preso aqui. Nosso caçador ficou preso aqui. Vamos bater. Vamos bater. Porrada. Vamos lá. Porrada no grandão. Droga, Miss Concealment. Caramba, eles têm veneno esses bichos. Deixa eu ver. Vamos dar... Debuff. Bane. Essa mulher aqui... Eu vou atacar... Eu só dois danos. Dois acertos. Matou. Boa, Lobo. Lobo forte, hein, maluco? Eu vou atacar. Toma. Vamos lá, Ekum. Não tem onde correr. Não tem que correr. Deixa você expor. Meu irmão, o Ekum é forte demais. O cara não erra as flechadas. Olha. Achamos... O que é isso aqui? Achamos uma relíquia de Tenebrous Depth. Uma espécie de relíquia... Um pedaço de um cinto. Vamos poder usar daqui a pouco. Ou poder descobrir pra que serve, né? Conhecimento de Arcana 28. Será que eu consigo fazer isso aqui? Tocar nessa parada aqui? Vamos tocar aqui. Vamos tocar aqui. Será que vai ter chefão aqui, maluco? A Miri tá com fadiga. Conseguiu? Droga, falhou. Falhou. O nosso cheque falhou ali. E ela tem bastante conhecimento Arcana, hein? Desarmamos ou não? Ah, Octavia desarmou. Porra. O grupo não consegue desarmar, mas ela consegue, por causa da habilidade dela. Vamos lá. Atira. Esse bicho é um Alpha Warg. Esse bicho é ignorante pra caramba. Boa, matou pra cacete. Eu acho que ele vai chamar os amiguinhos dele. Eu sou verdade. Vamos ver. Morreu. Pensei que ele fosse chamar uns amiguinhos, não chamou ninguém. Caneca, poção de invisibilidade. Só merda. Só item ruim. Só itens ruim, meu. Só itens ruins, meu. Será que tem um caminho pra lá? A gente tem um caminho pra lá. Eu não gosto de surpresas. O que é o descanso? Boa, desarmou, Octavia. O Ranger Legenderman é o feitiço dela de desarmar, só que ranged. Ela não precisa chegar perto pra desarmar, isso é muito legal. É o trickery da Octavia. É o trickery da Octavia, só que longe, né? Só que deve ser um mímico. Não, não é um mímico não. Ó, uma taça? Mug of the Wary Traveler. O nome do antigo dono. Pausazes está na aba da caneca. Está dentado, coberto de lodo. Ah, vou nem ler isso aqui. É o item do antigo dono. De um dos inimigos que tem que derrotar aqui. Cheio de rato aqui, maluco. Vamos lá. Rufa o feitiço e bola de fogo. Ah lá, 40. Caramba, eles resistiram a bola de fogo. Lembra essa minha? Meu. Aparentemente os ratos resistiram. Eu acertei um só deles. Caramba. Aí, matei aqui. E agora? Agora tomou dano, desgraçado. 28. Aquele ali morreu. Nossos magos estão muito ignorantes, cara. Maldade pura. Vamos lá, melaco. Melaco nem anda. Pesadão. Ó, castou escudo, tadinho. Ou jurou escudo pra quê? Você vai morrer de porrada. Armadura, tiara de wisdom. Um dardo. Eu nunca tinha catado um dardo que fosse azul. Todos os dardos que eu catei eram ruins. Acho que aqui não tem nada. Então, vamos ver o que a armadura dá. Ah, do bombardeiro. É pro Jubilost. É pro Jubilost. Não é pra mim, não. Vamos vir pra cá, pra frente. Eita. Vamos ver o que eles fizeram. Eles têm iniciativa maior. Ah, dei mole. Nossa senhora. Quase mataram o melaco, cara. Caramba, esse bicho é muito ignorante, cara. Esses Warfighters quase mataram o melaco aqui, cara. Vamos lá. Bufa a bola de fogo. Vamos acertar os três. Nossa, só pegou em dois, cara. Ele vai charjar. Deixa eu ver. Reduce personal. Vou aumentar o tamanho da Miri. Pronto. Esse cara é arqueiro. Nossa senhora. Olha o dano que ele deu. Olha o dano que ele deu no grupo, cara. O E-Kun vai morrer. Ah, filha da mãe, cara. Bicho me derrubou no chão, velho. Vamos curar todo mundo, né? Caramba, cara. Cara, que bicho forte esse gato aí. Deixa eu ver. Eu não sei se o bicho é uma lawful creature. Deixa eu dar resistência ácido aqui. Pronto, agora eu tô em resistência ácido. Cara, que merda. Vamos lá, Miri. Porrada. Tá morrendo, seu merda. Pronto, matando aqui. Pronto, matando aqui de novo. Deixa eu ver. Choque aqui nesse wet tiger. Não consegui porque o bicho tá longe, filha da... Beleza. Deixa eu ver aqui. Vai tomar bola de fogo. Pronto, tirou bastante vida aqui. Caralho, maluco. Acertando o Ekundaiô no chão. Caramba, acertou o cara no chão. Ele não ganhou o bônus de... Parece que ele não ganhou o bônus de redução de dano de ácido, né? Não sei. Não sei se ele ganhou ou não. Aparentemente, o bicho acertou ele mesmo, ele com uma redução de dano. Toma. Vamos lá. Matamos. Olha, cara. Vou dizer um negócio, velho. O Ekundaiô tancou. Eu não sei como ele tancou. Ele tomou uns três tirambaços na cara e sobreviveu. Olha, é uma tiara, é um elmo. Dwarven Champion. É um elmo pra não? Ah, isso aumenta o dano contra a Goblin. Isso é legal. Ah, pode ser. Vou colocar na... Vou colocar na Amiri. Não precisa colocar em um anão. Vamos vir aqui. Cure Light Wound Mass? Não, tem que ser uma cura dos amiguinhos. Vamos vir aqui. Beleza. Eu acho que o cara já tá curado o suficiente. Vamos lá. Aqui cai um arco e o ladder dele. Vamos ver. Olha, o ladder dele é melhor. Deixa eu ver o arco dele. Ah, o meu é melhor. Mas talvez pra Octavia seja bom, né? Deixa eu ver. Mesma coisa, né? Vou colocar o do bicho porque é, sei lá, pra dar sorte. Nada aqui. Caramba, aqui embaixo é fogo, hein? Aqui embaixo eu não teria como continuar porque eu já gastei feitiços. Vamos subir. Eu estou lá. Vamos vir no dragão. Será que ele fala alguma coisa sobre a gente ter pego os dois artefatos lá embaixo? Ou ele não fala absolutamente nada com a gente? Acho que ele não fala nada. Acho que ele não fala nada. É, ele não fala nada, não. Vamos vir no cara aqui que é um... Acho que esse cara vende. The most honest guy. O cara mais honesto. Parece o careca do Dark Souls, né? Que traiu a gente. Que trai a gente do Dark Souls. Vamos lá. Deixa eu ver. Offer. Vende aqui. Vende isso aqui. Leather armor. Bombardir vest. Vende, porque eu já tenho. Acho que não tem muito o que comprar aqui. Aqui tem umas paradas boas, ó. É impressionante como não tem. Não tem uma arma boa, né? Os itens estão aqui, ó. A caneca. Talvez alguém vai querer esse item, mas a gente não sabe quem. Vamos vir aqui na Octavia. Isso aqui é interessante. Você pode contar comigo. Olha, ela tá nível 10. A gente tá quase upando de novo. Vamos vir em Spellbook. Isso é interessante. Eu não sei se eu preciso usar o Vanish, mas eu vou deixar. Porque o Vanish é uma magia importante. Eu não vou usar Magic Missile nível 1. Eu vou pegar Mage Armor. E vou usar Color Spray. Pronto. Não vou mais usar essas magias nível 1. No nível 2... Vou colocar mais um Scotting Ray. Porradaria... Quer dizer, o Scotting Ray é muito importante pra matar os outros, né? Fireball eu não vou colocar, não. Vou colocar Lightning Bolt nela. 1... 2... 3... 4... Porque o Ragongar tem dano. Se o Ragongar tem dano... Eu não preciso mais colocar essas Fireballs nela. O Ragongar consegue fazer essas magias ficarem fortes. Vamos lá. Vamos dormir aqui. Recuperar as magias e voltar lá. Ainda não apareceu a... A tal Season of Blue... A tal da missão pós-DLC. Que era a missão que a gente tinha que fazer. O descanso levou um dia apenas. Vamos fazer só mais uma parte da masmorra. A parte de fogo agora e ir embora. É interessante progredir nesses lugares aqui. Ah, uma coisa. Aqui... Acho que eu tenho que colocar os artefatos de poder. Eu acho que eu tenho que colocar os artefatos de poder nos lugares aqui, né? Caso eu peguei a caneca... Não, isso é um obelisco com os nomes das pessoas apenas. Não é o que eu tava pensando. Que era pegar o artefato e colocar aqui. Acho que nem tem. Nem tem. Aqui tá falando que tem uma... Uma estátua que tem uma parada de poder, né? Mas a magia já se dissipou. Beleza, vambora daqui então. Beleza, essa mulher tem as magias. Vem pra cá. Pronto. Lightning Bolt vem pra cá. E o único motivo de eu ter botado Lightning Bolt é porque ela tá num lugar de fogo, né? Então é arriscado você ter... Magia de fogo aqui. Minha habilidade é absolutamente... Ufa. Deixa eu ver aqui. Ah... Pain Undead? Não. Vamos lá. Vamos botar Laufel. Bufa a espada. Pronto. Aura do arponte. Bufa o carinho... Bufa gato. Air. Bufa. Air. Ordem. Eu vou fazer mais... Ciclope. Zara. Zara. Pronto. 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 Vamos lá. Nossa, maluco. Vários ciclopes de fogo. Beleza, eles apanham. Eles perdem vida. Pensei que eles não perdessem vida. Vamos dar resistência a fogo aqui, né? Uma coisa. Resist energy ou protection from energy? Eu acho que o protection de shimune, né? Tenho quase certeza. Vamos lá. Ah lá, o dano alto do negócio aqui. Ah, cara, não dá pra passar aqui, não. Tá sacanagem comigo. Vamos sair daqui com o Ragongar. Pro lobo poder andar. Porque aí é foda, né, lobinho? Vamos lá. Agora o lobo pode andar. Caramba, mano. Lago de fogo. Lago de fogo, galera. Vamos vir aqui. A vez deles é agora, mas eu vou matar eles. Esse aqui morreu. Eu dou mais dano em gigante, né? Com o nosso caçador. Caramba, crítico de 50. Aí é foda. Eu não vou gastar magia aqui, não. Toma dano aí. Vou gastar magia nesse bicho aqui, não. Vamos lá. Vamos lá, cachorro. Caramba, o cachorro derruba no chão, mano. Vai levantar, vai morrer. Pronto, tomou um ataque de oportunidade de todo mundo ao mesmo tempo. Aqui tem só item de ciclope. Talvez aqui tenha um item bom pra Amiri. Talvez aqui a gente vai achar item bom pra ela. Vamos dar Enlarge Purcell nela. Vai, Amiri. Pronto. Desarma. Pronto, desarmou. Não tem inimigos aqui, não. Pensei que fosse ter inimigo. Isso aqui é o quê? É uma Kukri. Vamos pegar pra vender, né? Duel em sword. Só item ruim, cara. Impressão minha. Nossa senhora. Vamos matar rápido esses inimigos. Vamos buffar Hurricane Ball aqui. Será que ele vai matar a gente na porrada? Ah, um clérigo. Maluco. O ciclope ficou maior ainda, cara. Vamos tacar uma teia aqui. Prende eles no chão aqui com a teia. Bicho, tamanho de ciclope. Ele ficou lento com a teia, pelo menos. Olha isso aqui, não consigo andar. Vamos dar delay pra atacar depois da Amiri. Toma dano, ciclope. Eu não vou conseguir atacar ele com isso aqui, não. Vamos ver. Caramba, consegui. Congelei ele. Tá preso, né? Tá preso, né, ciclopinho? Caramba, lobo. Porra, lobo. Tu não consegue andar? Depois do melaco. Pronto. Vamos lá, cachorro. O cachorro não anda, galera. O cachorro não pode andar. Aí é foda, cachorro. Vamos bater no clérigo. Nossa, eu dou muito dano em gigantes, cara. Divine Favor. Vai morrer. Ele não vai conseguir bater. Deixa eu ver. Ray of Frost dá dano? Quatro. É uma magia tão de nível baixo que não vale a pena usar, não. Fiquei preso na teia. Puta merda. Vamos vir aqui bater. Andou. Bata ele. Caramba, um ataque só do Harry. Pronto. Matamos o gigante. Mano, o cachorro não entra aqui. Ataca depois da Octavia, então. Porra. O cachorro não entra, cara. Você não pode escapar de mim. Atira aqui. Ficou preso na teia, né? Sou trouxa. Ficou preso na teia, né? Otário. Vamos vir aqui. Taca raio aqui nos dois. Toma. O cachorro. Ficou preso também, cachorro. Vamos lá, amiga. Caramba, quase matei. Vamos vir aqui. Deixa eu ver. Porque eles vão só se matar, não vão? Vamos tacar um raio aqui e pegar os dois na porrada. Pronto. Mata os dois com raio. Nossa senhora. Peraí, volta. Tá cheio de ciclope aqui. Vamos desarmar aqui. Eita, se tentar desarmar, começa o combate. Caramba, hein? Mas desarmou, eu acho. Ou não desarmou, não? Aí é foda. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá, pra porta. Melhor coisa que a gente faz. Farinha de escudo. Cachorro fica aqui de guarda. Deixa os ciclopes virem pra cima. Amiria atrás. Melaco aqui. Herring aqui. Vamos lá. Caramba, ele deu enlarge em todo mundo? Tá bom. Matei. Trouxa. Vai, dá enlarge em todo mundo, otário. Pra você ver. Acho que eu vou dar main de armor na Octavia. Não vale a pena ficar... Se arriscando, não. Bugou. Vamos lá. Tá perto. Agora aperta de não estar bugado aqui. Deixa eu ver... Pra cá. Vamos dar range pro grupo. Range é importante. Vamos lá, gigante. Vamos lá, gigante. Bate nele, cachorro. Boa. Matou ele, cachorro. Matou? Matou. Caramba, o cachorro é muito forte, cara. Com o range ativado, o cachorro destroçou o gigante. Bugou de novo. Vou ter que colocar aqui. E ativar de novo. Mais um gigante, sumiu do nada? É como se o gigante dali não estivesse em combate com a gente. Estranho. Nossa, 72 de crítico. Eu nunca vi tanto crítico assim. Ou um crítico tão poderoso quanto esse que eu dei agora. Morreu. Caramba, o bicho usa divine power, cara. Tiro. Eu sou verdade. Caramba, as quatro flechadas pegaram nele. Vamos ao Vampiric Touch roubar a vida. Próximo turno, é claro. Se precisar também. Acho que não vai precisar não. Caramba. Caramba. Olha os ataques dele, cara. Morreu. Os ataques do bicho. Ele joga... O bicho é mais poderoso que o... Que o meu mago. Sai fora. Deixou nenhum item bom, clérigo. Vamos desarmar aqui. Caramba. Caramba, que bicho ignorante. Vamos ver o conhecimento do mundo. Falhou de novo. Eu sempre falho nesses negócios aqui. Olha, um item. Itens. Time-worn shard. Alguma peça de óculos. Alguma peça de visor. Pra cá tem o quê? Eu não vou pra lá agora. Ah, uma baú aqui. Aqui tem as minhas teias. Eu tinha esquecido que eu botei a teia aqui. Aqui tem duas portas, né? Eu não vou embora ainda. Caramba, o maluco não vem. Aê, vem logo. Ficou agarrado ali. Eu faço o que eu preciso. Desarma. Desarmou aqui também. Pronto, abriu o baú. Vai sumir. Ah, sumiu. Olha. Diário. Ah, um diário. Vamos ler o diário do viajante aqui? Nossa, é muito grande, cara. Um diário bem gasto, coberto de couro. O nome do dono tá em cima. Baus S. Na juventude, nossa vida é como uma série de novelas, impressões. Seu primeiro feitiço, o primeiro beijo, o primeiro gosto de vitória, a primeira aventura que você sai, sem parar pra pedir permissão e o primeiro retorno triunfante. Mas então, sua natureza fica acostumada a esse sentimento que uma vez já foi... que acaba se tornando mundano. E você chega a um platô que é bem... que te deixa com tédio. Mas pelo menos você consegue passar sua vida com confiança. Mas não dura muito tempo. Seu caminho muito bem traçado começa a andar em círculos e começa a decair. Esse é o início da velha... Esse é o início da velha idade. Uma outra... Uma outra era de novas impressões. A primeira junta estalando. A primeira pontada no coração. Seus olhos falhando. Seus cabelos ficando brancos. Sim, nossos corpos mortais são traidores. Só esperando pra nos apunhalar pelas costas. Mas... O que é mais assustador? O primeiro funeral... De alguém que você não pode perder. O primeiro compromisso com a consciência de alguém. O primeiro amigo a dizer... Eu não quero ver você de novo. O primeiro estudante que abandona você... Ou enterra os talentos dele. Ou morre no auge. Ou... Usa suas lições para fazer coisas ruins. A primeira vez que você olha pra sua bolsa de viagens e deseja jogá-la no fogo. Ou deixá-la pra trás. Eu pensei que a tristeza não pudesse me tocar na sol... Na... Como é que é? Na... Eu não sei que é Bleaching. Acredito que seja isso. Não poderia me tocar na... No tédio. Nesse mundo bonito. Onde sempre tem lugar pra novas aventuras. Impossível. Assim eu acreditava. Mas eu tô preso... Ela tá presa comigo. No lugar onde eu menos espero. Começa de novo. Minha alma fica... Fica... Dormente com as cicatrizes que ela carrega. O corpo... Pode ser rejuvenescido por magia. Mas... Aonde você esconde o nojo que você tem de você mesmo. Só tem uma coisa a se fazer. Fazer como os feis. Entregar o coração a uma gema. Com a qual... O passado não deixará marcas. Você nunca vai mudar. E não vai se lembrar de nada. Vai continuar pra sempre do mesmo jeito. Deve ser uma maravilhosa existência. Embora pareça monstruoso do lado de fora. Mas a parte mais triste disso... É que se um daqueles antigos... Viessem a mim e me oferecessem... Retornar ao primeiro mundo. Que eu pudesse ficar... Livre. Eu aceitaria. O eu que sou agora. Esse velho vagabundo. Está cansado de mim. Ele não seria mais eu. Ele seria só apenas... Seria só apenas outra morte. Uma morte prazerosa. Eu não posso vencer esse jogo. Mesmo se eu escapasse de... Das mãos de Farasma. Eu nunca vou enganar o Oblivion. E é assim que deve ser. Cedo ou tarde eu vou escapar... Desse velho que eu tenho nojo. Caramba. O cara veio pra cá porque ele tinha nojo... Dele mesmo. Ah lá. Bogeyman Robe. Dá mais dois de todas as concentrações. Competência. Knowledge. Arcana. Eu vou equipar na mulher aqui. Deixa eu ver. A dela é ruim. Caramba. Muito boa essa daqui. E visualmente bonita ainda. Vamos lá. Vamos lá. O que fazes da vida gigante... Eita. Ah, ali já é o final. Ali já é o final. Nossa. Ficou gigante pra morrer mais rápido, né? Pronto. Vampiric Touch. O Ragon Guard tem um Vampiric Touch que deixa ele bufadaço, né? Vamos lá, Amiri. A Amiri é tão forte que ela tanca o Ciclope tudinho. A Octavia tá aqui atrás. Octavia. Octavia. Pra cá. Eu vou acertar meu Lobo, se eu acertar ali atrás. Pronto. Deu um dano bom. Deixa eu ver. Vamos bater aqui. Tá morrendo. Tá morrendo. Pronto. Agora eu vou bater nos outros. com um E-Pum. Caramba, é muito dano, galera. Errou, trouxa. Vai lá, cachorro. Aí explodiu o Ciclope. Vai lá, Ragon Guard. No Ciclope de fogo, taca gelo. Pronto. Cara, esse Ragon Guard é ignorante demais. Eles vão abaixar! Eles vão abaixar! Beleza. Esse cara não dropou nada bom, não? Maluco. Anel. Anel. Ring of Lucky. Olha. Não é ruim. Dá um bônus em todos os Saving Trolls, ele. Não é ruim, não. Tiara de Inteligência. Vou colocar no E-Pum. Não vai servir pra nada, mas vou colocar. Aqui é meio que a descida, né? Mas eu não vou descer aqui agora não. Agora eu vou explorar aquele outro lado lá. Deixa eu ver. Way down, way up. Ok. Agora eu vou explorar essa parte aqui. Será que tem algum boss secreto? Ok, essa é a última porta, né? Vamos deixar a Miri gigante. Vamos atirar aqui. Caraca, velho! Tem hit e kill no Ciclope. O E-Pum, cara, o E-Pum é muito forte, cara. Boneco bom e forte. Vamos lá. Vamos se aproximar mais da frente aqui. A Miri vem pra cá também. Gigante. Toma, mordida! Ah, errou o gigante. É bom quando os gigantes erram os ataques, né? Vocês aprenderem. Como eu me sinto, gigantes. Isso aqui... Se eu... Eu vou atacar aqui e vou tomar porrada, né? Boa, matei. Otário. Caramba, ele me deu fadiga. A porrada dele. Impressionante. Gigante nojento. Deixa eu ver... Vou tacar raio. Toma raio gigante. Raging Cyclops. Vai tomar porrada. Toma, bate em mim agora. Nossa, não bate não. Não, não bate em mim, não. Caramba, ele é muito forte, cara. Bicho forte da caceta, cara. Vamos lá, cachorro. Ainda bem que eu não tô apoiando pros gigantes. Ô, bicho ignorante. Color Spray. Se eu tacar fogo no gigante, ele vai dar resiste ou é imune? Ah, ele dá resiste. Ele não é imune a fogo, gigante. Engraçado. O Sneak Attack faz dar dano ainda. Dá mais dano do que um Magic Missile. Olha, uma Javelin. Interessante. Uma Javelin é uma Troll Weapon, né? É uma arma de jogar. Pega um item, cara. Não tem nada aqui, não. Não vai ter nada aqui. Não vai ter nada nessa merda aqui. Talvez tenha pra cá. Caramba, não tem nada aqui. Será que eu passei por alguma coisa e eu perdi alguma coisa? Pensei que fosse ter um bicho mais poderoso do que esse inimigo aqui. Mas parece que não. Nada bom dos ciclopinhos. Deixa eu ver. Vambora. Ok. Chegamos a... Aqui é a água, né? Aparentemente. Bom, galera. Vamos lá pra cima, pra superfície? Na real, ainda não, né? Eu vou encerrar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Esse lugar dá um farm bom. Dá uns itens bons pra gente. Eu achei que fosse catar coisas melhores, mas... Eu me contento com esse hobby aqui que eu catei pra Octavia. Não é ruim. A gente se vê no próximo episódio. E... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.